Rodrigo Santos Marmieri Ele vem, ele vem do Gim Paraná Doutor, o Bocodonês, jogador de 4 votos Lua de Prata do Scaturi Ele começou o jogo, o jogo Alto demais Lua de Prata que pedreira seu O Adalto já avisou uma máquina de pulos Toro bem difícil, toro muito forte de longo Primeiro pulo, ele chega a ficar 90 graus O Rodrigo manda o joelho na paleta para precar o pulo do toro Na sequência ele tenta mais uma vez, mas observe agora Quando a roseta dele vai patinar Vai lá atrás, ele pede para a esquerda Infelizmente ele precisava muito dessa montaria Porque ele vem na décima colocação Infelizmente é lá que ele continua O Rodrigo Santos Marmieri Adalto tá aí um cowboy que vai ficar muito chateado No cronômetro oficial do nosso Jiu Jibreti no Silvanei 7.90 cravado Faltou muito pouco Mas o Street Fight complicou Para o nosso parceiro Renato Molina Toro girando de contramão Vocês vão ver no replay agora O Careca vai colocar novamente Vocês vão ver que ele vai colocar todo o peso em cima Da perna esquerda Por vários giros Ele vai conseguir A altura da camada de pau vai entrar no giro Ele coloca tudo para dentro da roda O peso todo em cima daquela perna esquerda Mas de contramão ele não consegue apoiar o antebraço dele na coxa E no finalzinho faltando muito pouco Vai descer antes dos 8 segundos E no finalzinho faltando muito pouco Adalto 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 Parada na decisão final Calvão E que vem de muito longe Vem lá de São Miguel Com a Morena Rondônia Os trabalhos do William Lima O irmão girando a favor na mão dele Olha como ele vai soltando a cintura Cadenciado Sempre próximo da corda No final O irmão repiga no pulo Andando nas mãos Mas ele nem liga Ele faz a parte dele Parou no touro dele Vamos ver Avaliação dos nossos juízes Jogando a arena agora O Marcelo E aqui nos pretos O Silvanei Nota dele é 86.50 Careca Tem como jogar aí pra gente Pra ver Se ele pega o cheque Nas mãos do Eduardo Ou ainda o líder Continua com esses três carros Ele ganhou aqui em Guarani Ele ganhou o seu primeiro cargo Da carreira em Guarani Porteira em Guarani Os animais da decisão final são escolhidos a dedo E tá aí o Campari Observe Ele explode no pulo Tira as quatro patas do solo E vai afastar o Marquinho Brangueão da corda Quando ele afasta da corda Ele vai tomar um pochão muito forte Então a força do animal Vai descer Antes de completar os oito segundos O Brangueão que é o tricampeão de Iturama Campeão de Valentim Gentil Monticião Promissão Conchas Mas quem vence hoje É o Campari Sétimo Veja que o Caminhão é aparecido no Zambuardo O Campeão em Buridama Campeão encostado em Camelo Pézão Dei o lugar do Tito Tito Abril Abril O que é o dobra por a moeda do Nego Timur Onde anda do Arthur Lugero Queixo no preto O braço é ele Seixar Chora Sinal de positivo Seu quadrado Sinal de positivo Vai ser avaliado Guilherme Dias do Prato O campeão brasileiro Pelo campeonato da Top Team Cup Olha como que ele espera o Toro Pra entrar no giro De contramão No lado contrário Ele segura a corda americana Ele vai remando Com aquele braço livre Junto com a frente do Toro No finalzinho Ele sai um pouco fora Do seu posicionamento Mas o suficiente Pra completar os oito segundos E chega a nota dele Será que ele vai assumir a liderança? 88.50 Vamos ver Se ele toma os cheques Da mão do nosso próximo líder Que já está lá na liderança O William Teixeira de São Miguel do Paporé Troca novamente O cheque de mãos Guilherme é o novo líder Doze votos, dois alcoófóveis Campeão dos principais O Deus do Brasil Foi campeão em Sander E na Vigoraço Comigo Ele lutou no golpista Dao contigo A sua fortuna Pou pra fora Golpista é duro Pula arrancando Pula Pula dando alto Espureando Puxa pro cupim Foi gol Foi gol O cronômetro O C0 É muito difícil Esse turno do pista É um turno muito forte De lombo E vocês vão ver a briga Do José Vicente Desde o primeiro pulo O primeiro pulo Sentadinho Cadenceado Mas quando ele vai começar A girar Vai começar A beleza do José Vicente Como eu disse Esse animal tem muita força No lombo Agora Como que ele puxa ele pro lado Ele vai descer Faltando muito pouco O cronômetro Oficial do nosso Jibreja de marca 7.88 E vai ao solo O campeão de Indaiatuba O campeão de Lençóis Paulista Tá aí O campeão de Promissão Inocência Não deu pro José Vicente É um turno bem difícil E é muito difícil De ver o Sebastião Marcos Moreira Cair de um turno Girando a favor Na mão dele Eu vou mostrar Como o touro vai Compa e cá pra ele Vai obrigar De fazer o manovol Pra todos O touro começa a girar O seu manovol Vai acelerar E vai na velocidade Ele obriga O Sebastião A tirar o foco Na frente do touro Com essa manovol Infelizmente Vai escapar A mão da alça Da corda americana Na sequência E vai ao solo Ele já foi campeão De Palestina O campeão de Indaiatuba Vice campeão Do Barretos International Rondel Mas hoje não consegue Os sete segundos Ele vem no assunto Delicado Degutido Ela topou A desandarela O treinador Pra viajar O Toro Duro Ronda no alto Sensacional Cadê o grito? Adalto Cezão Rapaz Que judiação Olha o assunto Delicado Da companhia De rodeio Futebols E máquina Está girando rápido Uma máquina mesmo Adalto E de contramão Do Paral Olha como ele tenta Buscar o produtor Jogando tudo Pra dentro Do giro O Paral Dos caras Que monta mais firme Do rodeio brasileiro Conta mais firme A corda Também quando afasta O tranco É mais pesado 7.68 No cronômetro oficial 78 No cronômetro oficial Do nosso juiz de brete O Silvanet Infelizmente Vai ao solo Um cara atravessando Uma ótima fase Atua o campeão De Sudiminúcio O campeão de Tupan Fracinha Tá aí o campeão De Paulistana Mas hoje quem vence É o assunto delicado O campeão de Tupan Campeão em Adamantina Campeão em Piguara Campeão em Santa Verdina E Paulistana Carreira Solo da Coutinho Abriu, abriu, abriu Mordão Para a carreira Solo da Coutinho Rodando alto O chamada legal Graça é ele linda Espetacular Pode, pode, pode Pua Abaldo Cefel Simplesmente Sensacional Aguara Ali do Oeste Aguiz Punta Fina A terra do prefeito Nilson Veio conhecido Garoto Prodígio Do Romeu Brasileiro E vem atravessando A melhor fase Na sua carreira Vendo esse cara Botar em touro Até parece fácil Desde o abrindo a porteira Ele mostrou Todo o domínio Sobre a montaria Montou fácil demais Soltando a cintura Cadenceado Sempre apoiado No joelho Próximo da corda Compensando Com o braço livre O braço equilíbrio Daí o Murilinho Ele que é o campeão De Bálsamo O campeão De Junqueirópolis O campeão De Palmares Paulista Campeão De Adamantina Campeão De Ilha Solteira Santa Albertina E uma dançada a mais Vai assumir a liderança O cheque é dele 87.75 Ele é pré-finalista comigo A semana passada Na Expo Estrela Ele vem no assombrado No escadulinho Pela sua cabeça No fundo da final Vai passando O morado Eduardo Jornando palma Pé da fase Sensacional Bateu Segura Olha ali Agora vem o povo Bateu palma Quem gostou Bateu palma E grita E finalizando A decisão final Do jeito que a gente gosta Com chave de parada Aí o jovem talento Eduardo Lima Lá na terra do Adalto Lá na terra do Silvanei Lá de Popolina São Paulo Será Que mais um cowboy De Popolina Vai ser campeão Aqui em Guarani do Oeste Ele fez a parte dele Parou no touro Da decisão final E pode aplaudir Guarani do Oeste Região O campeão Da 23ª festa Do peão A maior nota De toda semana 90,25 Rapaz Todo latim Nós somos ACR Do peão 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 Do peão